De bola. Morelli, linha de fundo, levantamento. Cabeça na bola, Figueiredo! Gol! Do Curitiba! Figueiredo, camisa número 22. Levantamento do Morelli. Agora foi bem o Brandão. Figueiredo na dividida. Ganhou no corpo. De voleio. Meteu para o fundo das redes. Está aberto o placar na ressacada. Curitiba 1x0. Meu caro Luiz Rosa.